Alô, Serra Gaúcha, tudo bom? Sou eu, Vavá. Sou eu, Márcio. Olha aí, é o seguinte, se liga no toque, ó. No dia 18 de dezembro tem Vavá e Márcio. Onde, Márcio? Boteco do chá! Em Farropilha! Fazendo aquele pagodinho nostálgico gostoso. E nós contamos com a presença de todos vocês. Espalha pra geral. Alô, Farropilha, tamo chegando. Onde, Márcio?